Alfredo Neto, é com você. Manhã desta quinta-feira, um idoso de 69 anos precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros após ser agredido por um vizinho depois de uma discussão. Por volta das 10 horas da manhã de quinta, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer no residencial Pardal, no conjunto habitacional Novo Oeste, aonde um idoso de 69 anos teria sido agredido por um vizinho após uma discussão. A polícia militar também foi chamada. Para os policiais militares, a vítima e algumas testemunhas disseram que o vizinho teria discutido com o rapaz que estaria vendendo drogas na região e ele teria reclamado com o jovem de estar vendendo entorpecente por ali. O idoso teria sido agredido com um vaso de cerâmica. Ele ficou ao solo, caído à espera dos militares do 5º GBM. Os militares imobilizaram a vítima e o socorreram para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. A vítima foi resgatada consciente e orientada e reclamava de fortes dores nas costas. Um genro da vítima compareceu no local e acompanhou o trabalho dos militares do 5º GBM e também da Polícia Militar. Os policiais da Rádio Patrulha do 2º BPM se dirigiram para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, aonde registraram um boletim de ocorrência. A vítima não soube dizer o nome completo do autor das agressões, apenas um apelido. E esse apelido foi repassado pela Polícia Militar para a Polícia Civil, que irá tomar conta deste caso e investigar para que se descobre quem é o autor das agressões, a motivação e se realmente ele vem de entorpecente naquele local para tentar apurar todos os fatos denunciados à Polícia Militar e repassados no boletim de ocorrência na 3ª DP.